Em São Miguel do Tapuio, o aniversário de emancipação política foi comemorado com ampla programação de inaugurações e anúncios de parcerias. Prefeitura e Governo do Estado firmaram acordos para investimentos em infraestrutura. Veja na reportagem de João Bandeira. Em São Miguel do Tapuio, 100 mil metros quadrados de calçamento foram entregues em 11 novas ruas na área urbana e na zona rural, beneficiando endereços de moradores como o do agricultor Francisco, que ansiava pelo serviço na porta de casa. Aqui era péssimo, aqui era lama demais, muita poeira, né? Era ruim aqui, era meio embaçado mesmo. A entrega do calçamento novo em São Miguel do Tapuio fez parte da programação de 85 anos de emancipação política do município, que também contou com a inauguração de outras 11 novas ruas asfaltadas na área urbana, através de parceria entre a Prefeitura da cidade e o Governo do Piauí. Uma das 11 ruas que foram asfaltadas no aniversário de São Miguel do Tapuio foi essa que nós estamos agora. Ela fica localizada próxima ao centro da cidade e aqui residem mais de 40 famílias que foram beneficiadas pela obra. O eletricista Edivan e o pintor Damião são dois dos moradores de São Miguel do Tapuio beneficiados com o asfalto na porta de casa. Chegou na boa hora, sim. Chegou. Está bem melhor do que era antes? Melhor do que era antes, 100%. Serviço aqui muito bem feito e também a rua já era meio bagunçada aqui, questão de acalçamento, que tinha muita poeira. O asfalto veio só melhorar a nossa cidade aqui. A inauguração da obra do portal de São Miguel do Tapuio, junto a um complexo esportivo e cultural na entrada da cidade, também fez parte da programação de aniversário do município, que contou com a presença do governador Rafael Fonteles e outras autoridades. Era a obra dos sonhos dele e da população ter esse cartão postal e esse complexo esportivo e cultural que vai marcar a história da cidade e o principal, gerar qualidade de vida, bem-estar para a população. Então, além de pavimentação asfáltica, pavimentação de calçamentos, além das rodovias sendo recuperadas e ampliadas, como a de São Miguel para Pimenteiras, a grande obra dessa região, que vai mudar o eixo leste do estado do Piauí e, portanto, vai gerar desenvolvimento econômico. Eu nunca vi, em toda a história de São Miguel, um momento de tanta prosperidade, de tanto desenvolvimento, de tantas obras, de tanto crescimento como nós estamos vendo agora. Então, quero aproveitar aqui para parabenizar o prefeito Pompilim, que está dando um show de administração, um prefeito excepcional, que São Miguel hoje é um exemplo, um modelo para todo o estado do Piauí de boa gestão. Quero parabenizar o povo de São Miguel, parabenizar a gestão do prefeito Pompilim, que vem presenteando a cidade em dois anos e alguns meses, com a infinidade de obras de infraestrutura na cidade. Hoje, entregue, talvez, o cartão postal à obra que marca uma gestão, esse complexo aqui turístico, de lazer e esportivo. Eu desejo que essa população de São Miguel do Tapuí, que hoje está sendo gerida por um prefeito, Pompilim, meu primo, um homem jovem, um grande administrador, que está reconstruindo essa cidade, fazendo uma nova história. Então, eu desejo que esse povo tenha prosperidade. O complexo conta com quadras de beat tênis, praça, pista de caminhada, quiosques, baterias de sanitários e homenageia a dona Maria Evaristo Cardoso. Hoje, aqui, estamos comemorando a realização desse grande evento, dessa grande obra. Então, só quem ganha é São Miguel do Tapuí. E nós, da família, ganhamos esse grande presente, homenageando a nossa mãe. Aqui, mais especificamente, um grande cartão postal que São Miguel ganha, com a praça multi-evento e lazer, eventos e turismo, que com certeza irá dar uma cara nova ao nosso município, que vai marcar por várias gerações. Muito mais do que uma obra de concreto. Uma obra de dignidade, de convívio social, para ocupar os nossos jovens aqui com quadras de beat tênis, academia ao ar livre, praça de eventos, que será multi-uso e que, com certeza, a população vai utilizar com bastante energia aqui pelos próximos anos, marcando aqui uma nova história para São Miguel do Tapuí. Na parte cultural, duas noites de apresentações de artistas regionais de renome nacional fizeram a alegria de moradores e visitantes que prestigiaram os shows e ajudaram a aquecer a economia local.